Você pode sentar no meu colo Vou acariciar seus cabelos Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu colo Ver que o amor vai além destas nuvens Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo de amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Quero te levar Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo de amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Quero te levar Você pode sentar no meu colo Vou acariciar seus cabelos Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu colo Ver que o amor vai além destas nuvens Ver que o amor vai além destas nuvens Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixe o seu coração Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo de amar Oh, 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 oh Quero te levar Você pode sentar no meu colo Espero que tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe um like Compartilhe para ajudar na divulgação Se inscreva no canal E é isso Muito obrigado E é isso